Música Uma criança luta pela vida depois de ter sido picada por uma cobra e não receber o tratamento correto. O primeiro médico que atendeu o menino receitou um antialérgico para uma picada de inseto. Tiago Marques, de 9 anos, ficou 4 dias internado no CTI do Hospital Regional em Campo Grande. Ontem foi transferido para a pediatria. Segundo a mãe, os médicos estão tratando uma infecção no rim do menino por conta de uma picada de cobra. Rosânia conta que o filho estava pescando em uma represa do assentamento Estrela, onde moram, a 50 quilômetros da capital, quando sentiu a picada. Viemos direto para Campo Grande, trouxemos ele no hospital do Tiradente, no posto. O médico passou um antialérgico para ele e eu voltei com ele para casa, né, que ele falou que não era nem cobre nem escorpião. Então eu voltei com o menino, deu medicamento, mas a dor aumentou, foi só aumentando e dando febre, dando vômito e sede nele. Depois da segunda tentativa em uma outra unidade de pronto atendimento em Campo Grande, Tiago começou a receber o tratamento correto. Desde que foi picado até chegar ao hospital regional, foram mais de 15 horas. Os médicos disseram a Rosânia que o menino teve sorte. Ainda está com bastante infecção, né, e está urinando sangue ainda, mas graças a Deus, né, está lá na pediatria, tomando os antibióticos, né, e eu peço a Deus que logo, logo ele saia dali, porque não é fácil. O que que os médicos disseram para a senhora, dona Rosânia, em relação à saúde do Tiago? Está grato. Meu perigo ainda corre risco. Dona Rosânia, fé que tudo vai dar certo, o Tiago é um menino forte, ele vai sair dessa. Mas preste atenção, você que acompanhou esse caso, uma informação que era para ajudar, mas acabou prejudicando no diagnóstico médico, foi que a mãe comunicou ao médico do posto que o menino estava perto de uma colmeia de abelhas. Outra questão que complicou é que a cobra não chegou a cravar os dois dentes na perna do Tiago. Tinha apenas um morifício aparente na perninha dele, o que gerou ainda mais dificuldade nesse diagnóstico controverso. Esse caso fez com que a Secretaria de Saúde acionasse o Civitox para uma capacitação dos profissionais que atendem a população. Então, a partir de hoje, eles vão começar a passar por cursos para aprender como identificar e como tratar diferentes tipos de picadas de animais peçonhentos.